Um salve pro Neto Almeida, Raiz AC Vasco, é o nome do cara, tá gente? Valdemir Gamer, FJD, Master Lucas, Igor Mendes, Guilherme Moreira, Jean Vlog, Ricardo, Fernando Gplay, Vinicius Mikaelson, Astro GST, Matheus Gamer, Wallace Barbosa, Gustavo Emanuel, Orlando BR e Somos Todos Flamengo. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza galera? Então é isso, bora lá pro vídeo de Master Liga hoje, que tá bem massa. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte galera, estamos de volta aqui na Master Liga de PS2 e vamos lá continuar a nossa série aqui com o Wolverhampton, mano. E hoje como vocês estão vendo aí na tela, tem UEFA Champions League, beleza? E vamos enfrentar o Napoli pelas oitavas de final aí. Como você pode ver, vai ter vários jogos, né? Jogaços aí nessa oitava de final. Como o Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter e Bayern de Munique, Manchester United, Juventus e Barcelona e Arsenal. Principalmente nessa segunda parte aí, né? Do Borussia pra baixo, só jogão, véi. E, mano, vamos enfrentar o Napoli primeiro você na casa deles, né? Porque nós classificamos aí primeiro na fase de grupos, então jogamos fora de casa primeiro, né? É a regra clara. Bom, vamos lá então participar aí nessa oitava de final do jogo de ida. Espero que seja um jogaço contra o Napoli lá no estádio de São Paulo, né? Aqui é a casa do Napoli. Vamos lá então, partiu! Primeira participação aí do Wolverhampton na oitava de final da UEFA Champions League, né? Isso é história. Vamos lá então. Espero que seja um grande jogaço, moleque. Isso é isso aí, mano. Fizeram o estádio do Napoli por cima do... Estádio Olímpico, né? De Roma. Aí como você pode ver ali que tá sem nome é porque é um estádio serbe, né? Pra quem não sabe o que é o estádio serbe, é tipo o estádio oculto, né? Que fica... Dentro da Master League, o mostrado só que ele fica de forma oculta. Isso aí, mano. O Wolverhampton Wonders preparado já, mano. Né? Nosso time aí, mano. Chegando muito bem nessa UEFA Champions League. Ganhos do Barcelona por 4x3 lá no Camp Nou, aquele jogo que chamou a atenção, né? Do mundo inteiro. Olha o Wolverhampton. Muitas pessoas rebotando expectativa nesse time. O Samuel aí. Técnico, né? Comandando aí. Então, a primeira vez um time já se classificando pra UEFA Champions League. Ficando na vice de liderança, né? Na verdade, na vice não. Foi no terceiro lugar que ele se classificou, nem lembro. Não, foi em segundo lugar, né? Se classificando aí em segundo lugar na UEFA... Pra UEFA Champions League, na Premier League. Não é porque era um técnico que faz isso, né? Ainda mais ele que foi... De primeira... Pra um time pequeno. Apostaram muito nele, né? Tá aí, mano. O Wilfred Bonin, nosso destaque para a UEFA Champions League. E só vamos, mano. Espero que seja um grande jogo. Napoli. Wolverhampton. Estádio São Paulo. Eu consegui um resultado aqui ótimo pra não ter mais problema em casa. Vamos lá. Boa jogada. A Usasa está em casa, mano. Vai bater. Colocado! Que isso, moleque! Passou muito perto essa bola, hein? Um pouquinho mais pra baixo só. Ah, não sei não, hein? Não sei não, hein? O Zay já está jogando em casa, mano. Está acostumado a jogar contra o Napoli já, né? Veio da Liga Italiana. Boa jogada do Coman. Passou Zinchenko. O que é isso? Era pra ter botado nas costas do zagueiro, mano. O Aaron Stevenson. Uh, vendo ali o L1 em triângulo. Pra achar o Wilfred no alto, né? Vamos lá, mano. Vai ter outra oportunidade. Com o Coman, velho. O Cursão não trocou. Olha só, mais um escanteio. Vamos lá, outra oportunidade aqui. No alto. Com o Wilfred. O que ele tirou antes? E o King. O Stevenson. O Koulibaly. Afasta. Belo passe Zinchenko pro Coman. Olha só, cadê o pênalti, seu juiz? Eu bati pro gol, né? Só que devido ao carrinho, o Coman virou antes. De ter chutado a bola, velho. E exige o pênalti. Os caras chegando. Caraca, eu deixei o cara encostando a bola pro juiz dar vantagem. O juiz não deu, velho. O juiz ficou na calma aí. Deu... Mandeu o cartão pro Barthold aí. E lá vem o Caleron. Cruzou. Acho que ele bateu pro gol direto. Belo passe de Wilfred pro Zaza. Bateu com o cara de novo, meu Deus. Vem alguém. Wilfred, não. Não. Mal passe. Poderia estar sendo mais forte. Boiara do Coman. Quem tá aí sozinho. Bateu pro gol colocado, velho. Vem o Wilfred. Tentou. Bateu pro gol. Coman. Bola sobrada. A bola passou um pouquinho do lado dele. Não acredito, cara. Caraca, que jogada, mano. Boiara do Coman de novo. Abateu pro gol. Passou um pouquinho por cima, cara. Essa bola não tá entrando por nada. Típico do Wolverhampton, né, mano. Finalizar muito. No jogo. Nossa, mano. Que isso? Bela jogada do Napoli. Que cruzamento ali de três toques, mano. No bolinha. Eu achei ele tinha chutado pro gol, né. É um batido muito errado. Só que o jogado foi completamente... Consciente ali. E o goleiro fez uma boa defesa, né. O Mulder hoje, não é o Rui Patricio. É o Mulder. Atravessou o cabeceio, mano. Que isso, rapaz. Lá vem mais Bartley. E afasta. Tem mais ainda. Tira daí. Boa, Keng. Tá impedindo. A pressãozinha agora do Napoli. Pra tentar abrir o placar, né. É o passe do Coman pro Wilfred. Bateu colocado e dá lá dentro. Primeiro gol do aceitável nesse final, mano. Ele tá aí. Aberto com o Wilfred, como esperado, né. Que belo passe de filtração ali do Coman. Para o Wilfred pegar de esquerda mesmo. Bateu lá dentro do gol, mano. E tá aí. 1 a 0. Belo passe. Fiz uma ótima leitura ali do Coman. Sabia que o Wilfred ia ganhar no corpo ali. A velocidade e tudo. Muito fácil, mano. Tá aí. 1 a 0. Agora o Wilfred depois do gol. O time inspirou. O que é isso, cara? Nossa, eu não passo por quem por sempre, mas nunca vai. Nossa. Que jogada. Se eu soubesse que ia passar, teria resultado. Antes de tentar o último driblezinho ali. Mas é escanteio. Lá vem. Usamento do Dendor. Aqui para o Zaza de cabeça. Para finalizar o primeiro tempo. De muitas finalizações. Muitos momentos. Um jogo bom, né. Pegado. Dos dois lados. Mais para o Overhamper, claro. É bom de se jogar. Eu passo para o Zinchenko do Wilfred. Bateu por dentro do goleiro. E tá aí, mano. Zinchenko que não costuma fazer muitos gols. Mas nessa Champions League tá brilhando, mano. É um dos artilheiros do time, né. Nessa Champions League. E tá aí. Assistência do Wil Wilfred. Pô, ali. Boa, mano. Eu esperava que ele batesse do outro lado, né. E bater nesse do outro de cá. E tá aí, mano. Eu esperava. 2 a 0. Pelo passo do Zinchenko do Wilfred, mano. Sozinho. Vai ter colocado. E enche muito. Dei mole. Dei mole. Dei mole. A jogada foi perfeita, velho. Só que enche muito. Pelo passo do Coman. O Wilfred vai bater para o gol na trave. Que isso, rapaz. Tentou retribuir agora o Wilfred, né. Pelo primeiro gol ali. Que tinha feito. Assistência do Coman. Nossa, que mole que eu dei, velho. Achei que eu poderia cansar. Só que eu fiz graça. Fiz graça e... Entreguei o jogo também, no mesmo tempo. Que mole. Mas tá aí. Diminui o Napoli, velho. Pelo mesmo, bobo. Bobo demais. Meu. Ainda coloquei Muda e ainda... Cumprometi ele caso disso daí. Dois a um. Lá veio o Napoli chegando. Saiu a cruzada. Bateu para o gol. Cruzou de novo. Ficou fácil para o goleiro pegar. Estou perdendo muita oportunidade com questão de falta, né. Olha o Bata se apresentando no ataque, mano. Que bom zagueiro. Vai bater para o gol. Eu não esperava que fosse gol mesmo, porque zagueiro é muito difícil fazer, né. Mas que bela jogada, né. Se apresentando muito bem no ataque. Olha o Coman. Golaço. Que golaço do Coman. Um elemento surpresa aparecendo aí no final do jogo, mano. Ninguém esperava que ele fosse virar e bater. Ninguém veio marcar. Está lá dentro. No ângulo. Que golaço. Para não perder o costume, né, Coman. Só golaço, garoto. E está aí. 3x1. Aumenta o placar. O Overham. Então... Olha só, os caras chegando. Quase que eu dei mole de novo com o Moodle, né. Então eu não sei porque eu faço mania de adiantar o olheiro, velho. A sorte é que ele não me obedeceu, senão... Teria tomado mais um. Olha só, que passo você tinha para o Coman, velho. Mais um corte, né. Vai bater para o UGO! Coman! Aparecendo muito bem no final do jogo, velho. Sem dúvida, o melhor jogador da partida. Com uma assistência e dois gols. E está aí. 4x1. Mais uma assistência do Zinchenko. Provavelmente é o líder de assistência, né. De tudo aí. Da Premier League e... Da UFG Pants League. Está aí, mano. 4x1, mano. Que resultado super importante fora de casa. Está chegando. Mertens. Uma das primeiras chegadas do Napoli no segundo tempo, né. E vai finalizar o jogo agora, galera. Vai acabar o jogo aqui no São Paulo. Casa do Napoli, mano. Está bem com o Lucas. Leonardo Rocha. Pegou de espera. Não é para virar assim, não, cara. Vai virar para a diagonal. Então, tinha uma finalização em Wolverhampton. Para acabar o jogo, mano. Está aí. 4x1, mano. Que resultado super importante. Conseguimos aqui. Na casa do Napoli. Fora de casa. Um jogaço. Prova-Hampton. Então, mano. O Liverpool goleou o Zinchenko. Por 4x0, né. O Roma ganhou também do Porto. Por 5x2. Nós ganhamos do Napoli por 4x1. O Madrid. Venci por 4x1. O Leipzig, né. Mas a time Madrid também ganhou por 4x1. É só resultado alto, né. Ganhou por 4x1 aí do Borussia Dortmund. O Inter de Milão, olha. Surpreendente. Ganhou Dubai de Munique por 2x0. O Juventus, né. Ganhou do Manchester United por 2x1. E o Barcelona também ganhou do Arsenal por 3x1. A Premier League só foi representado ali por Wolverhampton e Liverpool, né. Porque o Manchester United e Arsenal deixaram a desejar. Mano, o Zinchenko está em quarto lugar. Eu achei que ele era o líder em assistência dessa Premier League. Ligue, mas não é. E na artilharia, Diego Costa, mano. Comanda aí por 10 gols. O Cristiano Ronaldo está em segundo com 8 gols. E o Wilfred é o terceiro com 6 gols na artilharia, mano. Caraca, os caras estão bravos, hein. Oitava de final ainda. Neuco já com 10 gols. Está agora na Vila Real isso daí. Beleza, agora voltando para a Premier League. Estamos aí em primeiro lugar com muita folga de distância aí do segundo, né. Que é o Tottenham Sports. 8 pontos de diferença. Podemos perder até 2 jogos e não vamos perder a liderança, né. 8 pontos de diferença. Já é um grande resultado, uma grande vantagem, né. Mano, olha ali, mano. Já fizemos 76 gols só essa temporada, velho. Isso é louco. Em 26 jogos, mano. 26 jogos. 27, na verdade. Na Premier League. Caraca, muita coisa, muita coisa, mano. Mas é isso aí, mano. Vamos enfrentar o Leicester agora em casa, né. E esperar que seja um grande resultado aí. Vamos continuar estendendo esse resultado, gente. Em segundo lugar. Beleza, agora vamos lá então. O jogo na nossa casa aqui, nevando, né. Inverno, mano. Bonito. Nossa, velho. Deixou com violência ali, mas o jogo deu vantagem. Porque o Zaza tava esperto ali, mano. Vem o King. Fazendo boas partidas, mano. É titular por enquanto, no lugar do Kovacic ali. Estar com uma condição física ruim. Não, cara. Era pro Zero. Era pro Zero. E o Zero eu coloquei aí porque o Comando tá muito cansado, né. E o Stevenson também. Os jogadores que trabalham pela lateral ali, que estão bem cansados. Então, preciso substituir eles um pouco hoje. Lá veio o Moses. Meu Deus do céu. Muito perto essa bola. E o Zero depois de um bom tempo, né, jogando aí. Há rumores aí de que... Nessa temporada ele não passa mais, né. Aqui no Overhampton vai sair. Ó o Vitor Moses ali mesmo de novo. Nossa. Boa jogada do Zinchenko, bateu de direita. Shimaiko pega o Zaza. A sobra por um milímetro, mano. O zagueiro conseguiu desviar do gol. Meu Deus do céu. Olha só o Zaza. Muito perto. Esse desvio, velho. Ah, esse desvio, mano. Providencial do zagueiro. Lá vem o Wilfred. Quase, mano. Olha o Wilfred de cabeça. Shimaiko. Olha o Wilfred colocado. Meu Deus do céu na trave. Ixi, o Michael fez besteira. Que isso, rapaz. Solta o wino da Premier League reverso aí. Porque tem gol contra. Como assim, a bola era só... Tava na mão o Shimaiko. Nossa, que chute, mano. Que chute ali do Wilfred. A bola batendo a trave voltou pra ele. É só ele segurar. E ele se despomar pra... Pro loo, Shimaiko. Aí não, hein. Que falha bizarra do goleiro. E aí, aberto. O clacar. 1x0 pro Wonders. O Zinchenko. O Zinchenko. Passou o lift de bola batida. Lá dentro. Wilfred Borne. E mais uma assistência do Mito. Zinchenko. Tá lá dentro. 1x0. 2x0 na verdade. Em cima do Leicester. E ataque é esse, mano. Com o Ziro dando menos velocidade. Ele dá mais liberdade pro Zinchenko correr mais lá pra frente, né, cara. Pode ver que o Zinchenko, ele é a média ligação. E tá mais lá na frente do que o Ziro. E era pra tá fazendo essa função. Era o Coman. Mas o Ziro não aparece ali na frente. Deixa pro Zinchenko mesmo fazer. 2x0. Nossa, mano. Que passe do Mouze pro Zaza. Vai bater aqui nesse canto. Olha. Já do Wilfred ganho até o fim, mano. Que isso. Zinchenko. Olha só Mouze tirou em cima da linha. Vai voltar pra linha de fundo de novo. E a falta. Que isso, Zinchenko. Nossa, mano. Que passe do King pro Mouze. Vai bater pro gol. Defesaça do Zinchenko. Puxou o Wilfred. Vai bater pro gol. Ela passou muito perto. Até subiando ali a trave, mano. Olha só. Nossa, velho. Que erro ali do Ziro pro Vard bater pro gol. Rui Patricio. Primeira vez que o Rio Patricio vai trabalhar hoje, hein. Os caras chegando. Meu Deus. M. Vard. Que jogada rápida, mano. Nem vi acontecer. Foi tão rápido ali. A finalização, o cruzamento. Que nem é o tempo do Bartley tirar, né. E tá aí. Diminui o Overhampton. Diminui o Overhampton. Lensister, perdão. 3x1. Nossa. Nem teve capacidade de reação ali. O Patricio. Que não dava, né. Não dava. Olha lá. Nem pulou. E no contrapé. Até, cara. Vai sair o Ziro. Aplaudido. Mas também. Muito criticado por não ter conseguido manter, né. Consistência aí. O time, né. Olha só. Que isso, mano. Jogada inesperada do Guizal ali chegando. Após todo mundo, mano. Passar direto por essa bola. Inclusive o goleiro. Olha só, mano. E o Pato, o Lensister. O lance meio esquisito ali, né. Todo mundo passa direto, mano. Goleiro, zagueiro. O Jamie Vard, inclusive. Todo mundo passa direto. A bola solou pro Guizal ali. Dominou. Fiz gol tranquilamente, né. E tá aí. 2x2. Empato Lensister, mano. Que loucura, hein. Agora o Coman tá em campo. Agora o jogo vai mudar. O Brandon Moussa vai bater pro gol. Ninguém veio. Tá ali dentro. Todo mundo ficou fechando os asas ali. O Wilfred. O time, mano. O Moussa colocando o Weber Hamilton na liderança do placar novamente, velho. 3x2. O que jogaço, hein. Sofremos ali, né. Uma séria chance de sermos virados essa partida. Não estamos vencendo, mas tá aí, mano. O Moussa fez uma ótima jogada. 3x2. Olha o Wilfred Bonin. Que isso? Quase o goleiro frangou, velho. Frangou, não, né. De uma certa forma, era difícil pegar esse chute mesmo. Nossa bola foi pra trás, mas esquisito ali. E vamos lá. E o Wilfred Bonin nela. Quase, mano. Vamos lá. Boja... Ah, velho. Que isso aqui tinha passado. Boja, era do Coman. Abriu, vai bater pro gol. Que isso, cara. É sempre por pouco, cara. Sempre por pouco, mas nunca vai. Lá veio o Leicester de falta, mano. Que é perigoso. E o Fux. Saiu bater muito a falta, mas ele decidiu cruzar. Bola sobrada, mano. Sai daí, Amat. Boa, garoto. Bela série de bola. O Zinchenko pra bater pro gol, mano. Pancadaça. Chimai, com dificuldade pra segurar, mas conseguiu. No fim das contas. Olha o Zinchenko. O que é isso, cara. Até me embolei aqui, velho. Bela jogada do Zinchenko. Tendo achar espaço ali. O único espaço que ele conseguiu foi ir pro Zaza, né. Mesmo assim. Finalizou errado, mano. Estamos jogando com três volantes agora, velho. Então aí, galera. Terminou a partida. 3x2. Que jogassem contra o Leicester. Uma boa partida. O time Vardy se destacou bastante. Beleza, galera. Agora vamos encarar o Liverpool, que está em sexto lugar. Vamos lá pro Anfield agora, né. A expectativa pra um grande jogo. A casa do Liverpool, né. O Liverpool ainda é. Não era, mas ainda é o nosso rival número um aqui na Premier League, né. Por tudo que ele fez com a gente na temporada passada. Eliminou a gente na semifinal da FA Cup, né. Ganhou a Premier League em cima da gente. Então, deixou um marco muito ruim pra gente. Mas a gente conseguiu dar a vingança aí, né. Pra cima do Liverpool também, né. Ganhando essa Premier League, talvez. A gente não acabou, né. Mas é bem provável que a gente vai ganhar. E também. Ganhamos a FA Cup em cima deles, né. Uma partida eliminando ele. Mas isso vai valer de fato mesmo sem a gente ganhar a FA Cup. Enfrentar o Liverpool no Anfield. Vou deixar todo mundo, por mais que esteja cansado. É o Liverpool, né. Não podemos bobear. É o time que ganhou de 4 a 0. Dos Anity na oitava de final da Champions League, né. Então, sem bobeira por agora. Isso aí. Teve nem sinais de entrada. Vamos lá, então. You will never walk alone. Já diria. A torcida do Liverpool. Os caras chegando. Van Dijk. Aparecendo aí na primeira finalização do jogo. Lá na área ainda, hein. Nossa, velho. Que lançamento. Pro Shakira, mas tá impedido. Que loucura, hein. Leva pra atacando muito. Que bola pro... Que isso, mano. Vai, vai, vai. Que o Stevenson tá sozinho no travessão. Não acredito, velho. Que contra-ataque monstro agora do Wolverhampton, hein. Belo cruzamento do Comand. Foi certinho pro cara que eu queria. Mas o cabeceio não foi tão legal. Os caras chegando. Do Rui Patricio. Que defesaça, mano. Os caras chegando de novo. Meu Deus do céu. Rui Patricio. Segura isso aí, mano. Só tá dando no Liverpool, hein. Isso é bem chato, cara. Obrigado do Comand. Abriu e tá lá dentro. O Alisson passou direto por essa bola. Deu um toque sutil ali por baixo do goleiro. Ninguém esperava. Tá aí. Abriu o placar aqui no Eiffel de Comand. Belo gol, mano. 1 a 0 em cima do Liverpool. Melhor contratação, mano. Melhor contratação do Wolverhampton pra essa temporada foi o Comand, né, velho. Sem dúvida alguma. Ele tá aí. Belo gol. 1 a 0. Nossa, que jogada o Wijnaldum. Meu Deus. Muito bem construído, cara. Parece que tá jogando contra o Mano, sério. O Stevenson, ninguém vem marcar. Ele vai bater pro gol. Bola sobrada. Ninguém veio. Vamos lá. Wilfried Bonnet, todo mundo marcado. Achou o Zinchenko aqui. Vem mais. O Stevenson daqui mesmo colocado. Afasta a zaga. Boa, Belo passa pro Kovacic. Tá marcado ali, não pegou muito bem na bola. Uma bela jogada em primeira instância. Boa, Belo passa pro Kovacic cheio do gajo. Vai bater pro gol. Alisson definiu com a cintura, moleque. Ah, bola sobrada, mas a zaga afasta. Bela defesa do Alisson. O Jorofi Kovacic, mano. Achou? O Zaza sozinho. Puxou pra esquerda. O golaço. O Mano. Era posição legal. Ele errou o gol. Pegou em cima do Alisson. Que fez ótima defesa. Olha o passo do Endoku pro Coman. Ninguém vai vir, então eu vou bater pro gol. Espalmado pelo Alisson aí de canteio, hein. Vamos lá. Pra afundar pra dentro com tudo, mano. Vamos lá. Simoni Zaza. Nossa, olha pro Zinchenko. O Wall insistiu. Vou pro Wilfred. Bateu muito errado, Wilfred. Era naquele canto ele mesmo, mas bateu muito errado. Olha o Wall-Duck tomando drible, mano. E vai lá o Wilfred vai bater pro gol. Afasta a zaga. Pelo passe do Zinchenko pro Coman. Vai bater dali mesmo pro gol. Última finalização antes de sua saída, né. Por isso que ele tentou ali arriscar. Ao invés de tocar. E vai entrar o Victor Moos no lugar do Coman. E o Leonardo Rocha. No lugar do Wilfred Bonin, né. Fizeram uma boa partida, mas... Estão um pouquinho cansados. Vamos lá. O Dendoki é pro Simoni Zaza de cabeça. Meu Deus. O Alisson tá pegando muito hoje. Olha o Stevenson de cabeça. Meu Deus, mano. Que jogada. É a segunda finalização do Stevenson de cabeça na trave, cara. Que jogada do Zaza. Acabatei colocado. Meu Deus do céu. Essa bola não quer entrar por nada. O segundo gol, cara. 1x0 não é resultado. Ainda mais contra o Oliver. 1x0 não é resultado. Belo passe do Leonardo Rocha pro Zaza, mano. Ah, caraca. O Gorda chegou muito rápido. Eu ia cortar muito lindo ele, velho. Então, mano. Finalização aí pra... Pra essa partida. E última... Substituição pra enrolar o jogo, né. Ganhar um tempinho aí. Uma entrada do King pro... Em cima... Na frente aí do... Do Kovacic. Descansou já. E vamos lá, mano. Tentar abrir mais um gol, mano. Pra esse jogo. O Leonardo Rocha que tá vindo. Deixou o Alisson no chão pra trás. E tá lá dentro. Foi só falar, moleque. O Leonardo Rocha é o nosso português aí, mano. Morro. 21 anos de idade aí. Promessa, né. E um grande centroavante pro Overhampton. Contratação pra essa temporada, mano. Tá aí. Do nada do mito, Rocha. Será o melhor centroavante português, mano? Talvez, hein. Tá aí. 2 a 0 em cima do Liverpool. E tá aí. Terminou a partida. Ótimo resultado em cima do Liverpool, velho. Que isso, hein. O time tirou a onda agora, cara. Vou deixar passando pra vocês. Apareceu um bagulho bem esquisito agora, cara. Mostrou Copa de Plata. O que que significa isso? Copa de Plata. Primeira vez que aparece uma Copa que não existe dentro do jogo, né. E tô procurando aqui qual Copa que é, velho. Ah, Emirates FA Cup. Copa do Rei. Copa de France. DFB Pocal. Europa League. Team Cup. Só tem essa, velho. Que Copa de Plata era aquela, velho. Se a gente souber, deixa nos comentários aí, velho. Loucura, cara. Nunca vi isso. Primeira vez que aparece uma Copa, tipo, inexistente no jogo, tá ligado? Se você souber, deixa nos comentários, beleza? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu ia... Ah... Jogar aquele jogo de volta ali nesse... Nesse vídeo, mas tô gravando 1h04, cara. Senão eu nem vou poder gravar. Vou mostrar lá até agora, né. Então no próximo vídeo a gente faz o jogo de volta. Vai ser tranquilo, creio eu. O jogo de vida foi 4x1, né. Então, temos resultado... Temos uma vantagem de 4 gols, mano. 4 gols, né. O Napoli tem que fazer 4 gols aí pra vencer a gente. Se fizer treino, vai ser o bastante, né. E 4 seria... Porque ia ser 5x3. Mas... É isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O que vocês acharam desse vídeo, mano. Liverpool, Napoli, né. Tivemos vários jogos aí. O time tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Liderança aí com folga. Na Premier League, né. Estamos ali com 76 pontos, né. Ainda 8 pontos acima do 2º lugar. Agora é o Arsenal. Roubando ali a vaga do Tottenham. Parece que a Premier League já é nossa, mano. É, a Premier League já é nossa. Estamos ali na 30ª rodada. Faltam 9 jogos pra finalizar. E no próximo do próximo vídeo, estamos à final da FA Cup, né. Ou só daqui a 3 vídeos. Depende muito do calendário como é que vai ser aqui, né. Pra abrir mais aula aqui pra Champions League. Se você não viu o vídeo de curiosidade de ontem, vou deixar aqui. Passando aí no card. Ou, se eu não esquecer, é só vocês passarem no canal. É o último vídeo antes desse aqui de Master League, beleza. Ficou muito massa. Muito massa. Sei que vocês curtiram, mano. Pegou aí 140 likes, mano. Até esse momento que eu tô gravando, né. Vocês arregaçaram no like, muito obrigado. Inclusive, arregaçam o like nesse vídeo aqui, mano. Pra ajudar. Que é bastante importante, tá. O like é... É... Bastante importante pra vocês impulsionarem o vídeo de forma indireta. É isso. Ficando por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho